Hey there ladies and gentlemen, this video has subtitles! Olá meu Brasil, aqui é o Cyprus Estamos aqui com mais um gameplay incrível de Gameplay de Burst Rivals E hoje a gente vai jogar o Torneio de Ouro No vídeo de hoje a Betsa vai ter bem dourado Contra bem dourado, até tem bem dourado aqui no meu colar Vamos nessa Vamos aqui carregando nosso jogo incrível Da Epic Store Interactive disponível para Android, iPhone e em português é claro Olha só gente aqui, estamos na fase 18 E depois a fase 19 E depois a 20 A gente hoje vai descobrir quem é o último chefe desse torneio dourado Atenção Aqui nós temos o Xander utilizando um Excalius 3 estrelas nível 20 E lá vamos nós Carregando aqui você também pode conseguir seus bens dourados jogando nesse torneio Ou comprando na loja Lá vem ele, lá vem ele Olha aqui o Xander Lá vamos nós Aqui nós temos o nosso Vault da temporada Turbo Nós temos o Xander E uma coisa curiosa da nossa combinação de hoje É que eu estou usando o Vault Turbo Com o Odax, com o Spryze A gente está usando um pouco de cada Então lá vamos nós Let it rip 3, 2, 1 Let it rip Aqui estamos nós em o passo de ignição do Xander O passo de ignição do Xander deu muito dano Vamos ver o que ele aprontou aqui O Xander começa a rodada causando dano de ataque de eclosão épico 10 estrelas Então a gente começa tomando dano bem forte Vamos então correr daqui com o nosso ataque de avatar também Vamos aqui Cadê meu Deus? Aqui A gente tem... Opa! Trocamos aqui mais algumas peças de ataque Olha isso Bastante ganho aqui para cima da gente Minha nossa! A gente vai acabar com ele agora Atenção Isso aí Nosso Odax nível 37 Já acabou com o Xander Olha só 2x0 Já vencemos aqui a primeira partida Já nos livramos do Xander Vamos agora para o nosso próximo oponente Nosso Odax nível 37 A gente ganhou fácil também Afinal a gente estava com o nosso Spryze ativado Continuemos com o nosso combate Nosso próximo oponente Atenção, atenção Vem aí O Akira Lá vem ele Com seu anubio e um dourado Lá vamos nós Aqui Akira Usando aqui o nosso Odax Nós estamos em desvantagem Vamos lá 3 2 1 Let it rip Ele vejamos Não usou nenhuma habilidade Nós temos aqui só o poder dos bens de defesa Vamos usar aqui Nosso ataque de avatar Vou pegar apenas Chilis roxos Chilis roxos Também aqui um pouco de resistência Porque nunca se sabe né O que ele vai apontar conosco Peguei Aqui Um pouco de resistência 64% Ele bateu de volta Vamos aqui ver o ataque do Odax Menos 1 e menos 1 Aqui Uop Mais um Mais um Aqui resistência também A gente está querendo ver o especial Do nosso Day Cadê? Opa aqui embaixo Isso foi Foi Peguei ele Peguei ele Lá veio o compasso explosivo Olha gente Minha Nossa Mas que ataque gente Muito bom Adorei esse ataque gente Essas animações Esses ataques gente Por isso que eu gosto do Rivals É por isso que eu gosto do Rivals Inclusive A gente veio ver o ataque aqui Do Anubion Pra gente ver o ataque dele Aliás Eu não vou atacar ele Essa rodada Vamos ver Que talvez foi um estilo de defesa Pra cima dele Vamos pegar aqui mais um pouco Ah foi um de ataque também Mas eu quero ver o ataque dele Não bate nele ainda não Opa Quase Quase Isso Agora vem o círculo perfeito Do Anubion Olha ele correndo Eu me lembro que esse ataque Ele não tinha esses efeitinhos ao redor É Ele não soltava essas auras Ele só corria na borda Agora sim A gente pode acabar com ele Lá vamos nós Atenção Akira Vamos tirando você agora Da jogada Mais um pouco de ataque Opa Um especial ali embaixo E agora Bam Eclodido Muito boa A animação do compasso perfeito Muito boa a animação Ó 2x0 Akira já tá de fora Nosso vault vencedor Vamos falando aqui também De Baby De Burst Rise Né meus senhores A gente tá vendo um sistema Que o Baby Fica correndo Nas paredes da arena E vamos ver Se eles estão mesmo Baseando nisso Porque a gente tem Aquelas pontas cônicas Que tão vindo com aqueles boosters A gente tem já Ponta Char De apontar trick Que servem principalmente Também né Como inspiração Dessas pontas Vamos ver o que é Que a Rasbo Tá aprontando Como que vai ser Essa customização Tinha feitado agora O Lui Suponho aqui Que ele é o último chefe Vamos lá 3 2x1 2x1 Mais 1x1 Vou ir quebrando Lá vem o compasso Curando aqui Mais um chile roxo Mais um chile roxo Que defesa Lá vamos nós Contabilizando o dano 4.098 5.000 5.44% Lá vem ele de novo Lui Vem um chile roxo Bausão dourado Claro Missão cumprida Meus senhores Vamos dando aqui Uma olhada No resultado Do nosso lucro O nosso loot Aqui o torneio dourado 20 fases Não tem mais Aqui pra frente Se você deslizar Você volta pra baixo Vamos dar uma olhada Aqui nas nossas Recompensas Brasil Vamos aqui O jogo vai carregando Atenção Vamos vendo aqui Os bens dourados Beleza Menu principal Menu principal Ok Estamos aqui no início Vamos carregando Aqui o nosso inventário Vamos dar uma olhada Nesse baú dourado Aqui ó A gente ganhou um azulzão Aqui não Douradão Aqui é Caixa de evento De ouro brilhoso Vem aqui ó A maioria dos bens dourados Sendo 4 estrelas Nomem de 5% E 5 estrelas 5% Então pelo menos 4 estrelas Vem aqui nessa caixa Vamos abrindo aqui Beleza Eu vou pagar cristais Pra gente abrir agora E agora lá vem ele Atenção Atenção De dentro da caixa dourada Veio um sensacional Hum Veio Veio Olha um Victor Valtteriak dourado 1, 2, 3, 4 5 estrelas Ah não 4 4 estrelas Chegou aí na nossa coleção Junto com os cristais E o dinheiro Isso aí A gente tem diversas caixas Aqui com a gente Que outro que a gente tem ó Caixa de bem do tipo equilíbrio Aqui ó Vai vir Spryzen ou Gainon Só esses dois tipos de bens Tá bom Vamos dar uma olhada Vamos abrir essa caixa aqui também Qual vai ser o bem do tipo equilíbrio Que vai vir aqui Ah tem o Nepsis também Verdade Tem o Nepsis De dentro da caixa vermelha Veio um Spryzen Quantas estrelas? 1, 2, 3, 4, 5 Ô louco Ô louco Aí sim Spryzen 6 estrelas Meu Deus gente Vamos olhar agora Nosso inventário Meu Deus gente 6 estrelas Aqui ó Resultado do lucro de hoje Meu Brasil Olha o que é Que a gente tem aqui Nós temos nossos Tours Spryzen 5 estrelas Que maravilha Que a gente pegou aqui da caixa agora Beleza Junto com a sua incrível Reversão triturante O Spryzen S2 mudava de rotação E só veio no Legend E no Reck E é claro O nosso Victory Valtryek Dourado Aqui ó Olha ele que lindo Victory Valtryek Dourado Junto com o lançamento Impetuoso Aqui depois Você tendo cristais O suficiente E avanço Da classe do Bey Você sobe ele Pra 5 estrelas Então se você não pegou com 5 É só continuar upando Que você chega lá E é isso aí Senhoras e senhores Hoje a gente concluiu O Torneio dos Bens Dourados Usando ouro Contra ouro Não se esqueça Que se você quiser baixar o jogo Baixe ele hoje mesmo Android para iPhone Em português A tradução aqui Igual do anime Com os gráficos Olha gente Maravilhoso A animação igual desenho Vejo você nos próximos vídeos Curta, se inscreve e tudo mais Liga esse sininho E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON O Torneio dos Bens Dourados E o